Isso acontece muito no processo de equalização, porque uma coisa que é muito importante, deixa eu voltar aqui, é você não utilizar o analisador de espectro para realizar a equalização. Por quê? Porque o analisador de espectro, o Proc3 tem um dentro dele e, obviamente, como fez muito sucesso, outras empresas copiaram, você acaba vendo o que está tocando e não o que está sobrando. Então, o que acontece? Você coloca ali, você está te incomodando alguma coisa no som da voz. E aí a voz está com bastante presença ali entre 1,5 e 3K. Você vai e tira ali, porque você viu no analisador de espectro. Mas só que ele mostrou porque a voz está com... É do timbre da pessoa essa região. Aí você vai e mexe no timbre da pessoa. Cuidado, porque você procurar o que está te incomodando, vendo o analisador, a chance de você olhar para o lugar errado é muito grande. E isso acaba que deixa a tua mix fosca, sem sentimento. Essa coisa, você vê essa sala aqui sem cor alguma. As coisas tudo flat. E aí nós vamos entrar num ponto da equalização fundamental. Niko, qual que é a diferença de uma equalização artística? Qual que é a diferença de uma equalização musical? Por que eu não posso fazer desse jeito que eu vejo você fazendo, que eu vi outra pessoa fazendo? Porque quando você não deixa o processo de equalização intuitivo, você acaba fazendo com que a tua mixagem soe flat. Mas o que significa a sua flat? Significa que qualquer um que pega para mixar a tua música vai deixar a sona igual. Porque você não colocou a tua personalidade, você fez algo que é comum, que qualquer pessoa consegue fazer. Porque o que diferencia uma mix da outra, uma mixagem muito boa de uma mixagem normal, é quem mixou e a personalidade dele. E é isso que você precisa buscar. E é isso que eu vou ficar batendo em cima desse curso com você. Porque primeiro você acertou a tua estrutura de ganho. Beleza, parte técnica está linda, está com profundidade, está maravilhoso. Agora vamos colocar a tua personalidade. E a equalização é o melhor passo para você colocar a tua personalidade, para não ficar soando flat. Mas você, soar flat não é bom. E soar muito pontudo, muito agressivo, também não é bom. Mas e aí como é que eu acho esse meio termo? Não existe o meio termo. Existe de você colocar a tua personalidade e o que te emociona. Não busque o meio termo, não busque algo flat, não busque algo que soe agressivo. Busque algo que te emocione. Busque algo que se fala, caramba, como está bonito isso. Vou dar um exemplo. Nossa, como é anasalado o timbre dessa cantora, né? É. Então deixa mais anasalado, vê como fica. Caramba, como essa guitarra está médio. Então tira um pouquinho mais de grave, deixa o médio cantar mesmo. Deixa as coisas acontecerem. Porque senão você vai se tornar um mixador, um misturador que controla as coisas. O controle é fundamental, mas não confunda controle com apagar as coisas. Você vai se tornar um cara que vai apagar tudo que é colorido. Ah, então aqui está, nossa, está com muito grave, vou tirar um pouquinho de grave. Nossa, isso aqui está com muito agudo, vou tirar um pouquinho de agudo. Nossa, esse médio aqui está muito forte, vou tirar um pouquinho de médio. Você entendeu? Tudo que tem cor você está deixando opaco. Está fazendo o quê? A mix ou a flat. Isso mostra que está sem controle. Porque o controle é quando você fala, caramba, quanto médio. Legal demais, vou deixar esse médio aqui porque daí eu vou pegar o grave deste instrumento compensando o médio dessa voz. Não, eu vou pegar o médio dessa voz e vou colocar um médio aqui do ladinho no violão também porque daí fica a característica da voz e não vai soar tão agressivo porque eu estou ocupando o espaço em volta com outros elementos. Essa é a chave de ter um balanço tonal no teu processo de mixagem e esse é o motivo do nome do curso Secura e Frequência. Você vai entender lá na frente isso que eu estou falando agora e é o que faz as pessoas ouvirem e falarem caramba, nem eu sabia que poderia soar tão bonito assim.